Pela primeira vez eu vou ter que fazer esse teste do Covid. Acordei dois dias já com dor de cabeça, tremenda dor nas costas. E pra descargo de consciência eu vou ter que fazer esse teste hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Viver em Londres. Eu peço encarecidamente que você acompanhe a gente aqui no canal. Inscreva-se aí, dá esse votinho de confiança. Se você ainda não acompanha a gente no Instagram, ele tá aí na telinha. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Espero do fundo do meu coração que vocês estejam ótimos como nós estamos aqui. Mas é, aproveitar que o governo britânico tá disponibilizando, né? Esses testes, você pode simplesmente entrar no website e pedir, mas demora um, dois dias pra chegar. E eu posso simplesmente chegar na farmácia aqui e pegar esses testes rápidos. E dor de cabeça, dor nas costas. Acabei tomando um café agora de manhã e tava sentindo o gosto do café. Então, não estou com tanto medo, né? Mas por precaução, eu ter uma esposa dentro de casa, tratando do câncer, com a imunidade baixa pra caramba. Eu acho que por desencargo de consciência eu tenho que fazer esse teste. Ela já não pode falar muito, tadinha. Porque ela tá sofrendo muito com esse problema, né? E ela acaba já naturalmente, devido à quimioterapia, tendo essas dores no corpo, tendo dor de cabeça. Então por ela não dá pra gente ter uma noção. Mas então eu vou pegar esse teste e vou fazer esse teste. E se Deus quiser não vai ser nada, vai ser só um susto, mas eu preciso fazer isso. É ou não é? Já tô saindo aqui da farmácia. Eu peguei três caixinhas de teste aqui. Eles fazem perguntas simples. Achei que ia precisar apresentar alguma documentação e tal. E só perguntaram a minha idade, a idade da minha esposa, a idade dos meus filhos. Eles marcaram no papelzinho ali. E só isso. Foi muito rápido. Você não precisa de nada. É simplesmente chegar e pegar os testes. O brasileiro passou aqui e me reconheceu em cima da moto. Bom, já tô chegando em casa, gente. Vou fazer meu teste. E se Deus quiser não vai ser nada. E eu ainda vou conseguir nos centros de Londres resolver uns probleminhas ainda. E por ironia do destino, Made in China. Como vocês podem ver aqui. Eu vi também na internet algo muito triste. Eu fiquei muito triste. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. A gente não pode julgar ninguém. Quem sou eu pra julgar alguém? Mas uma mulher vendendo soro no Brasil, né? Dizendo que era vacina por 600 reais. O Brasil já vive uma situação delicada no nosso querido país. E tem pessoas, né? Brasileiros como essa mulher aí que faz o Brasil ficar numa posição ainda mais delicada, né? É muito triste. O duro que não é só ela, né? O problema foram as pessoas que pagaram pra tomar essa vacina. Estariam eles, então, furando fila? Simplesmente por ter dinheiro tomando fila das outras pessoas que estariam tomando essa vacina? Então, a gente espera que sirva de lição pra essas pessoas não aprenderem a furar fila mais, né? E o certo era fazer uma denúncia. Então, fazendo uma denúncia, a polícia poderia ir checar se o que ela estava fazendo era genuíno ou não. Aí, então, você iria e tomava a vacina. Mas, mesmo assim, se ela estivesse aplicando vacina, cobrando 600 reais, não estaria ela fazendo algo ilegal também? Será que essas vacinas que ela estaria vendendo não seria ilegal? Será que ela não teria roubado essas vacinas e vendendo por 600 reais pras pessoas? Então, uma mulher fazendo coisa errada desse jeito, acaba fazendo uma bola de neve só de problema, né? Em uma cagada que essa mulher fez, vai aparecendo cagadas, cagadas e cagadas. Né? Brasileiros dando jeitinho brasileiro, né? Não estou generalizando. A maioria do nosso povo brasileiro são gente maravilhosa. Não é à toa que eu tiro o meu chapéu para nós, o povo brasileiro. Jamais vou generalizar. Mas é muito triste, viu, gente? É muito triste. Eu fiquei chocado isso aí. Fora as injeções de vento que a gente encontra, que a gente vê, né? Vou falar a verdade para vocês. Eu não vi em nem um outro país, de nenhum outro país, seringas vazias, seringas de ventos, pessoas trocando as injeções e usando uma outra para tentar forjar, tentar roubar. Eu não sei exatamente o que essas pessoas pensam. Eu vou deixar para vocês comentar aqui no vídeo. Beleza? Pessoal, muitos de vocês já sabem como isso funciona. Eu, é a primeira vez que eu estou usando isso. Tenho o bastãozinho, né? Tipo um cotonetezinho. Aí tem essa caixinha com esse negocinho de plástico aqui. Aí você... Para você usar a caixinha para apoiar esse negocinho. Teve um líquido que eu joguei aqui dentro. Aí eu coloco isso na garganta e no nariz. Mexo aqui dentro desse líquido por 15 segundos. Aí depois eu esguicho, eu espirro o líquido aqui dentro desse termômetrozinho aqui. Parece aqueles testes de gravidez, né? E depois eu espero por meia hora e eu vejo se dá positivo ou se dá negativo. Enquanto eu espero esse tempo para saber o final do teste, estava conversando com a minha esposa sobre o que está acontecendo na Índia. A situação da Índia está triste de ver, de ler. Os crematórios estão trabalhando 24 horas por dia. O pessoal já está tentando fazer de tudo para entrar no black market, para comprar remédios ilegais para tentar se curar. Entendeu? A situação lá está complicada, né? Os hospitais, tudo colapsado. 140 mil casos diários na Índia. Então eu sei que o nosso país, o nosso Brasil, não está numa situação muito boa. E infelizmente a gente ainda vê países numa situação ainda pior que a do Brasil. E isso é muito, muito triste mesmo, de verdade. Nossa, eu não sei nem o que dizer, cara. Eu sei que a gente, todo mundo tem seus problemas, eu tenho os meus problemas. Mas não tem como você não pensar no problema dos outros e pedir para o papai do céu abençoar todo mundo. Porque que situação complicada, né? Enquanto uns países estão se abrindo, a gente vê o povo retomando a sua liberdade, revendo os amigos, tomando a cervejinha no bar, etc. A gente vê o outro país chorando, as pessoas morrendo a míngua. Pessoal, está pitando aqui. Já deu meia hora. Eu vou pegar o resultado aqui. Como vocês podem ver, eu não sei se vai focar aqui. Isso, ó. Deu C. Graças a Deus, deu negativo. Eu fiquei assustado, sim, por conta da situação da minha esposa dentro de casa. Muitos de vocês sabem o que está acontecendo. Para quem chegou aqui agora, não sabe. É só assistir os vídeos passados aí. Vocês vão saber. E pessoal, nós sabemos que existem várias igrejas, várias religiões, vários deuses, né? Mas o que a gente tem certeza é que a fé, ela é uma só. Então vamos pedir para o papai do céu abençoar o mundo inteiro. Principalmente o nosso Brasilzão. E dar uma olhadinha lá na Índia também, que a situação lá está complicada, de calamidade. A gente se vê no próximo vídeo, no futuro bem próximo aí. Obrigado a você que está sempre retornando aqui no canal. Eu fico muito feliz. E saiba que vocês estão sendo um suporte gigante para mim. Está sendo muito importante eu vir aqui no YouTube direto, postar vídeo, esparecer um pouco a mente, ter um ombro amigo para eu chorar. Beleza? Então, muito obrigado e a gente se vê em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Over there, behind the bay, the puppeteers.